O que? Vou acabar com você! Eu sabia que não podia vencê-lo com meus clones da sombra, foi só pra distrair ele! Enquanto ele lutava com os clones, eu me transformei na shuriken! Eu usei um dos clones pra me transformar de shuriken! Sasuke! Sasuke não tô na hora, mas girou pra ninguém perceber e sacou sua própria shuriken! Eu me escondi na sombra da shuriken verdadeira, e meu alvo era o verdadeiro Zabuza! Claro que eu sabia que não podia lutar com o Zabuza sozinho, isso não estava nos planos! Quase sempre agem como se se odiassem, e mesmo assim são uma equipe perfeita! Eu me distraí e perdi o controle da prisão de água! Sua técnica funcionou em mim uma vez, mas não vai funcionar de novo! E aí, o que vai fazer? Ushi, Itsuji, Mi, I, Itsuji, Ne! Ushi, Saru, Ne, I, Tori, Ushi, Uma, Tori, Ne, Torai... Tori! Destino água! Junte-se o dragão de água! Destino água! Junte-se o dragão de água! É como se... É como se ele soubesse o que... O que vou fazer depois? Você não me vencerá com esses truques! Vou esmagá-lo! Destino água! Jutsu Vortex Gigante! Ele copiou o meu Jutsu antes que eu pudesse fazê-lo! Você pode... ver o futuro? Posso! Você tem razão! Foi a última batalha dele! Sem sinais vitais! Eu sou membro da unidade de rastreadores de elite da Aldeia da Névoa! Era o meu dever deter o Zabuza! Ele não é um garoto comum! Mas quem é ele? E esse garoto que não é maior do que eu acabou com os Zabuza com um golpe como se não fosse nada! Neste mundo, há garotos mais jovens que você... E... Mais fortes do que eu! Agora com licença... Adeus! Ele desapareceu! Como ninja, as coisas que vamos enfrentar nunca serão fáceis! Guarde a sua fúria para o próximo inimigo! Muito bem! Vamos nessa! Tchau! 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 Tchau!